Olha, o Detran Goiás deflagrou uma operação para tirar de circulação os veículos campeões de infrações de trânsito. Camila Rodrigues, conta pra gente, minha amiga, tem que tirar essa turma da rua mesmo, né? Com certeza, viu, Manu? Se é uma coisa que esses carros estão na rua, é fazendo multos. Carros não, os motoristas desses veículos. Esse aqui é um deles, Manu, esse carro aqui é um modelo Corsa, bastante antigo, tá bastante assim, destruído, coitado. Aqui, ó, o para-choque tá assim, amarrado com essa tirinha aqui. Tem um diferencial aqui que dá todo o charme, que a lanterna é uma lanterna dessas de 1,99, sabe? Dessas lojinhas, dá esse charme especial. Manu, hoje, se você, telespectador, fosse comprar um carro como esse aqui, nesse estado que ele está, você pagaria aí uns 20 mil reais, no máximo. Mas ele deu uma valorizada com as multas, com as multas ele vai pra 320 mil, porque só de multa, Manuela, ele tem 300 mil reais. São 779 multas, que só esse carro aqui, ó, tem acumulado. Delegado Valdir, presidente do Detran, tá aqui com a gente. A intenção do Detran é tirar essas pecinhas raras da rua, né? Muito obrigada pela sua participação, bom dia. Bom dia. Nós temos transitando em Goiás mais de 100 carros. Esse tem a motocicleta do lado ali com 669. É, pessoal, 669 multas. Pensando que o Código de Trânsito tem 93 artigos, eles foram do início ao fim do Código de Trânsito, né? É, inflação. Sabe aquele motorista que não tô nem aí? Aí depois, algumas pessoas, Manu, vão dizer, né? Olha a indústria de multa em Goiás. Isso é indústria de multa, isso é responsabilidade. E a gente que transita no trânsito, nas cidades, nas rodovias, tem que tomar cuidado, não apenas na sua condução, mas sabendo que tem criminosos, pra mim é criminoso que anda com veículos como esse. E aí, vai pelo acostamento, não respeita sinal vermelho, anda em alta velocidade. Então, são diversas infrações. Então, esse é o alerta que a gente deixa. Detran, nossa equipe de inteligência, está trabalhando em cima dos 100 maiores motoristas que tem, que conduzem veículos dessa forma e vamos, sim, com certeza, tirar de circulação, porque não é justo com aqueles que pagam corretamente seu licenciamento, seu imposto, suas multas, você deparar com cidadãos como esse, que com certeza já perderam a CNH dez vezes. Se não tiverem cometido a fraude, isso vai ser feito durante a investigação. Ditaram os veículos no nome de mortos. São muitas situações. Quando você adquirir o seu veículo, trate logo de transferir, porque se não, cai na mão de picaretas como esse e você vai ter que arcar depois, consequência, 320 mil na motocicleta, 150 mil de multas, cada um com a motocicleta quase 700 multas, o carro quase 800 multas. É absurdo. Agora, Valdir, o que chama bastante atenção é que são multas que podem tirar a vida das pessoas, excesso de velocidade, por exemplo, passar no semáforo vermelho, no sinal vermelho, ou seja, as pessoas que estão, sim, oferecendo risco de vida para as outras. É, são pessoas que rasgaram o código de trânsito e transitam de qualquer forma. Para você, como eu disse para vocês, a gente vai buscar os 100 maiores condutores de veículos que agem dessa forma. Então, muito cuidado ao comprar ou ao vender um veículo. Às vezes a pessoa quer dar o balão, né? Quer dar um tombo no... não pagar a taxa de transferência. Você fala, não, não, depois você transcede, né? E aí o que acontece? Aí você vai ter um carro nessas circunstâncias aqui. Esse vão para o pátio, né? Vão para a sucata e vamos estar destruindo e vamos buscar os demais motoristas que andam dessa forma. É o Detran que continua pensando na sua vida, na sua família. E não tem indústria de multa, viu? Detalhe importante, Detran não tem nem o agente de trânsito. É que é uma parceria com a polícia militar que está fazendo esse trabalho de inteligência com o Detran. Muito obrigada, viu, pela sua participação ao vivo aqui com a gente, Valdir. Então, ô, mano, o pessoal aí que está querendo bater recorde de multas, muito cuidado porque o carro vai sim ser apreendido e retirado de circulação. Eu volto com você. Obrigada, Camila, mas realmente não dá para manter isso nas ruas, né? Esse aí que a Camila acabou de mostrar, pelo amor de Deus, né, gente? Está amarrado com um pedaço de arame. Não tem a menor condição disso. 300 mil de multa, gente!